olá tudo bem espero que tenham gostado do meu novo corte de cabelo muito bom olha só muito macio parece na câmera eu acho então galera não desse penteado aqui é pernas para o ar olha só muito macio pessoal pode fazer sequência e vai voltar ao normal muito bom adorei o resultado se tu quiser ter o cabelo igual o meu marcado na papelaria e fala assim oi moça pessoal eu quero por favor uma cola uma cola e se ficar mais um minuto assim eu vou morrer não entende galera vou virar aqui pessoal de 74 graus Então galera Não estou na minha casa Estou no sítio do meu avô No caso da de São Paulo Vale do Paraíba Então galera Eu fiz esse pequeno vídeo Pra ficar engraçado pra vocês E tirar a tristeza das suas vidas Para alegrar vocês Eu repostei meu cabelo novo Pernas para o ar, muito bom Adorei o resultado E galera, basicamente Fiz esse vídeo Para dar um Spoiler pra vocês Porque eu não estou Postando vídeos Como a frequência De quando eu estava na criação Do meu canal Eu estou Em uma fase meio difícil Na escola Agora no final do ano Eu estou passando Muita tarefa Trabalho Muita prova Coisa pra correr atrás Que você não conseguiu fazer No ano Mas é isso pessoal Então me desculpe Pela falta de vídeo Me desculpe também Pela Pra não ter contato Pra não ter contato Pra não ter contato pra vocês Que eu estou Viajando Com o filho do meu avô Mas eu vou Vou me esforçar bastante Pra nas férias Agora de dezembro e janeiro Eu consegui Postar vídeo Quase todo dia E E é isso galera Então deixe seu like Compartilhe esse vídeo E até a próxima Pessoal Um abraço Pra vocês todos E falou Tchau 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 Tchau